5 erros que eu cometi na minha loja online e que eu não quero que você cometa aí na sua, porque eu quero ver você tendo sucesso. Você não precisa passar pelos perrengues que eu passei pra você ter sucesso com a sua loja online. Eu sou Sabrina Nunes, sejam bem-vindas ao nosso canal aqui no YouTube, onde eu dou estratégias passo a passo, conto coisas que eu fiz que deram certo, conto coisas boas, coisas cagadas também eu conto aqui. Então chega aqui, chega mais, vem comigo nesse espaço que é nosso. Eu quero muito falar com vocês hoje sobre os erros que eu cometi no início da minha jornada. E pra isso, eu já quero te pedir dois grandes favores. O primeiro favor é, ativa o sininho aqui pra você não perder esses vídeos, que tem vídeos muito legais por aqui. E o segundo favor é se inscreve no canal. Eu sei que é muito blogueira, é brega, é cafona falar isso aqui demais, pra te pedir like e tudo isso. Só que eu quero ganhar a plaquinha de 100 mil inscritos. Então me ajuda aí. Papo reto, real. Mas venha comigo. Eu quero contar pra vocês os erros que eu cometi e que se você não cometer, ou que você se esquivar deles, ou que você conseguir enxergar quando eles estão chegando perto de você, você vai conseguir ter mais sucesso na sua loja online, tá? O primeiro erro que eu cometi foi quando eu fui contratar uma plataforma. E quando eu fui contratar uma plataforma, eu só queria uma plataforma, eu só queria um site. Eu não tinha noção de todo o universo que envolvia tudo isso, e eu acabei pegando uma pessoa amadora pra construir a minha primeira loja online. Isso foi um grande desperdício de tempo e dinheiro. Esse já foi de cara o primeiro erro. Mas só que só pra completar, eu ainda fiz mais cagada junto com isso. Qual foi o seguinte? Junto com isso, vou considerar tudo o primeiro erro, tá? Eu deixei essa pessoa registrar o meu domínio. Eu deixei essa pessoa fazer todos os registros da loja no nome dele. E pra trazer isso pro meu nome de novo foi um transtorno. Então sempre tenha controle de todos os dados da sua loja. E aí pra remediar e consertar isso, eu contratei uma outra loja, né, na plataforma Magento, que na época me cobrava por views. Então imagina, se eu fizesse uma campanha com influenciadora digital e que viesse 100 mil pessoas na minha loja e ninguém comprasse nada, eu ia ter uma despesa absurda por isso. Só pelo fato de não entender como funciona uma cobrança de uma loja online. Hoje eu utilizo o Vtex, tá? Eu pago um percentual das vendas. Só que isso me dá muita liberdade, eu tô com uma ferramenta incrível, eu tô com um canhão nas mãos. Só que você não precisa começar com uma Vtex. Você pode começar com plataformas menores, fáceis de customizar, fáceis de você entender e de trabalhar, beleza? Segundo erro que eu cometi. Eu não tinha noção de como era a expedição de uma loja online. E eu achava que, sabe, eu ficava assim, igual o padaria. Padaria, como é que padaria funciona? Padaria faz o pão de hoje pra hoje mesmo. E esse erro me custou muito dinheiro, porque toda vez que eu vendia mais do que a minha expedição suportava, mais que aquilo ali aguentava, eu tinha problemas de troca, eu tinha problemas de falta de produto, eu tinha problemas no envio, eu tinha enormes problemas. Por não entender como tem que funcionar a estrutura da logística de uma loja online. Que é diferente da estrutura da logística de uma loja física, por exemplo. Na loja física, você tem que ter muito mais variedade, menos quantidade. Na loja online, você tem que ter mais quantidade, menos variedade. Na loja física, o cliente vem até você. Na loja online, você tem que ir até o cliente. Na loja física, o cliente paga e já leva o produto. Na loja online, eu recebo o primeiro pra depois o cliente receber o produto. Isso gera uma expectativa lá em cima que a gente tem que suprir. Que a gente tem que encantar o cliente desde o início da chegada até o produto chegar na casa dele. Desde o início que ele entra no site até o produto chegar na casa dele. E nesse processo de expedição, que é quando você compra dos seus fornecedores a chegada desses produtos dentro da sua empresa. Então, como é que você organiza esses produtos? Como é que você endereça esses produtos? Como é que fazia a conexão? Porque na época eu tinha um showroom. Então, eu não tinha muita noção de como fazer com que o estoque do showroom fosse o mesmo estoque da loja online. E é possível fazer isso com o RP. Existem sistemas super baratos no mercado. O Bling, por exemplo. Alternativa Sistemas faz isso. Tem muitos sistemas que você consegue fazer essa integração de maneira simples e barata. E eu não tinha esse conhecimento. E aí virava um caos. O produto que eu tinha no showroom eu não tinha na loja. O que tinha na loja online eu não tinha no showroom. O cliente ia no showroom querendo o que tem na loja online. Ficava uma troca, troca de estoque. E isso me gerava inconsistência no estoque. Erros na hora de fazer a expedição. Descontentamento do cliente também. E nesse processo de chegada do produto até minha loja eu me perdia, sabe? Às vezes eu fazia um pedido no fornecedor achando que não tinha o produto no site ainda e o produto estava ali no estoque. Então eu criei todo um processo de pick and pack desde a entrada do produto dentro da loja até a saída do produto para o cliente para facilitar tudo isso. Para que eu consiga ter números nas mãos e consiga ser mais assertivo. Na hora da compra, na hora da venda, na hora da entrega e consiga ter dados porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E demorou cair essa fichinha, tá? Demorou entender que uma loja online precisa ter o coração dela que é a expedição muito bem feita e muito bem organizada. Independente do tamanho, tá? E se você está começando agora é importante você já cuidar disso nesse momento. O terceiro grande erro que eu cometi foi limitar o meu investimento de tráfego. Por quê? Eu nunca quis ser a pessoa que aprende que sei lá, é apaixonada por tráfego não faz meu estilo. Eu não curto tráfego, sabe? Tráfego pago. E eu tive que aprender tráfego pago. E aí eu fiquei naquela dúvida ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu executo, eu contrato alguém eu demorei contratar alguém só que eu precisei aprender para conseguir cobrar dessa pessoa. Então o fato de ter alguém de tráfego dentro do meu negócio fez a gente alavancar e vender muito mais. Enquanto eu ficava ali eu querendo aprender eu querendo fazer tudo eu ficava limitando a minha escala. Por quê? O tráfego pago precisa de uma pessoa ali focada naquilo ali. E é uma coisa muito mais analítica. E eu tinha que cuidar do produto cuidar da empresa cuidar dos colaboradores analisar o tráfego pago então alguma coisa ficava ruim. É igual quando você vai num restaurante que é pizzaria, churrascaria comida aquilo e ainda é comida japonesa. Alguma coisa não sai boa. e quando eu trouxe um gestor de tráfego para dentro da minha empresa fez, nossa, fez muita diferença. E sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que ficam aí terceirizando o tráfego da empresa não tem um gestor dentro da empresa e acaba gastando muito mais com isso. E eu sei que olhar para o tráfego entender de tráfego é uma coisa que assusta muita gente. Mas enquanto eu não quebrei essa barreira de ok, eu entendo eu consigo cobrar eu quero alguém dentro da minha empresa eu não consegui escalar o quanto que eu gostaria de escalar. terceiro o quarto agora, né? O quarto grande erro que eu cometi nesse meu processo aqui de ter uma loja online de vender mais usando a internet e no começo eu ficava muito preocupada com outras marcas me copiando com outras empresas me copiando eu gastava horas e horas vendo o que aquele povo estava me copiando e por que eles estavam me copiando e isso me incomodava muito, sabe? Então eu passava o tempo pensando em como blindar a minha marca para outras pessoas não copiarem. Só que qual o problema? Toda vez que eu gastava energia blindando a minha marca para outras pessoas não me copiarem eu deixava de usar essa energia para vender eu deixava de usar essa energia no que ia fazer o meu negócio virar no que ia trazer escala para o meu negócio no que ia fazer com que eu continuasse pioneira e aí eu precisei trabalhar isso e entender enxergar isso que não é fácil porque é muito chato você começa a rolar o feed você vê pessoas usando a sua própria hashtag a gente tinha inclusive uma hashtag na Francisca Joias que era a hashtag esse é meu brilho a gente decidiu parar de usar porque os concorrentes usavam essa hashtag e era muito chato eu queria usar para mostrar os outros clientes as pessoas usando o meu produto é igual uma marca que faz isso é a Farm ela tem a hashtag adoro Farm você não vê a Farm usar mais a hashtag adoro Farm porque os concorrentes que nem tem produtos que são muitas vezes nem parecidos com a Farm utilizam isso significa que aquele concorrente ama mais a sua marca que é a marca dele porém quando a pessoa utiliza a hashtag aquela hashtag vai aparecer nas pessoas que estão seguindo aquela hashtag e tinha muito cliente meu seguindo aquela hashtag então só para você ver como isso começou a impactar de uma maneira muito forte a minha empresa e aí eu decidi quer saber quer copiar a foto copia quer me copiar copia e isso me fez cada vez mais estar com a água batendo na bunda e quando a água bate na bunda a gente acelera e aí eu busco sempre estar na frente sempre inovando e eu cometi esse erro por muito tempo eu sei que muitas pessoas cometem esse erro de ficar preocupado poxa as pessoas estão me copiando ai que chato fulano copiou minha foto esquece se conecta e foca em ser o melhor para o seu cliente e procure sempre se conectar com os elogios que você recebe e não com as pessoas que estão atrás de você te copiando o quinto e último erro que eu cometi e foi eu demorei muito tempo para entender que toda empresa precisa de ajuda externa toda empresa precisa de ajuda externa a minha, a sua e quando eu comecei a ir para eventos quando eu comecei a fazer mais cursos quando eu comecei a estudar mais e aplicar na minha empresa eu comecei a ter mais sucesso então essa falha de achar autossuficiente de achar totalmente inovadora de querer fazer tudo sozinha isso começou a me doer a machucar a fazer com que eu não tivesse os resultados que eu queria e merecia ter porque eu não conseguia enxergar isso que a minha empresa precisava de ajuda externa e aí quando eu comecei a fazer parte de mastermind parte de mentorias comecei a contratar consultorias comecei a aprender a estudar mais e aplicar a minha empresa decolou mais então esses erros que eu cometi eu espero de verdade que você não cometa agora as araras que tem aqui em casa que você possa morar numa casa numa chácara gostosa igual eu moro cheio de araras cheio dessa alegria que a gente tem aqui todos os dias se você ficou até o fim desse vídeo comenta aqui hashtag inteligência do youtube que eu sei que você ficou até o final esse canal é um canal de compartilhamento seu e meu então escreve aqui a sua loja que você vende coloca aqui embaixo divulga o seu produto aqui embaixo que isso serve para que outras pessoas conheçam o seu produto e eu te vejo no nosso próximo vídeo não esquece de deixar o like esses negócios todos que você sabe deixa o like ativa o sininho compartilha tá bom? beijo grande e até o próximo são cinco erros que eu não quero que você cometa com a sua loja online não comenta cinco erros pô cara mas na real se eu não tivesse cometido esses cinco erros eu acho que eu teria acelerado muito mais o meu processo de chegar a 500 pedidos por dia sabe? verdade verdade eu não ia saber e que bom que eu posso identificar isso hoje e facilitar a vida para outras pessoas é bacana curti e aí eu não iai Transcrição e Legendas Pedro Negri